Está bom para nós darmos a nossa posição de volta, de maneira de início, a nossa missão, com o mirando, tudo o que a comunidade também está passando, é poder de compra de comunidade segura e isso não tem mais necessidade, de maneira pensionada, não tem problema com azeite, não tem problema com o balastro, mas isso não está desempleado, e isso não está vivo de onde está. Mas tem um grupo grande na Aruba que não tem uma medida, então, se a nossa missão, essa é a sua posição, no momento que o governo, a missão, que também cobra para o que surge, a nossa posição está com a cobrança, mas está justo, mas tem uma tarifa social. Para que a tarifa social sobra? Não está todo cidadão por pagar a mesma suma de 25 florins. Nós não está questionando o serviço, nós não está questionando o selimar, o que nós está questionando é a quantidade de placas que nós vamos cobrar em um grupo de pessoas que não tem força para pagar, nós queremos que o grupo aqui tenha um tratamento mais justo. E nós queremos que o primeiro lugar, o governo está responsável para manter a Aruba limpa. e esta é a sua responsabilidade. Nós não sabemos que o selimar é o sustento, para manter a parte capital para manter a parte de trabalho, então nós dizemos, ok, está bom, mas nós não podemos cobrar todas as coisas. e nós dizemos que o cidadão não vai ser paga, se lembrar, mas tem um acordo justo. E a parte do governo dizemos, sim, o acordo vai vir, mas não tem nada que nos sustenta com o governo para chegar em uma guerra para um tarifo social. Então, nós queremos que no momento vem o tarifo social, e hoje o cidadão não está paga, e nós não vamos cobrar para a ANAN anterior, para introduzir a medida aí. Tampouco, mas sobre a ANAN anterior, não é o cidadão que vai ser paga. Nós sabemos que o cidadão não tem capacidade para pagar, isso é o nosso compreender, mas o cidadão não tem capacidade para pagar. Nós temos que lutar para isso, que não tem capacidade para pagar, porque nós temos que chegar em uma tarifa social. e nós temos que chegar em uma das medidas, todos juntos estão comendo a carteira dos cidadãos. nós temos que parar muito o mensagem, nós temos que questionar o serviço. Ao contrário, nós temos que fazer o serviço bom, nós queremos que o segura, o mesmo tempo, nós temos que se lembrar, mais empolgados, mais espaço, e o porto está forte, nós temos que ir, nós temos que dar. Mas nós começamos a tratar dos cidadãos de menos recursos.